Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui hoje, como sempre eu falo para vocês o foco do vídeo de hoje eu vou falar logo de início pessoal, vai ser a bomba de floração nas adênios já logo de início eu vou mostrar essa gigantona aqui para vocês pessoal uma das minhas gigantonas, que ela tem vários enxertos enxertados aqui pessoal várias cores enxertadas, daqui a pouco eu vou falar para vocês alguns nomes que eu dei para elas aqui só que são vários enxertos aqui nesse caldex gigante pessoal, veja aí que monstro aqui esse caldex e veja o tamanho do vaso, um vasão bem enorme, topíssimo, vou estar mostrando para vocês aí então, aí não perca esse vídeo pessoal, assiste ele inteirinho aqui, que meus vídeos são sempre top e eu tento cada vez mais melhorar, melhorar a qualidade dos vídeos só que porém, filmado no meu celularzinho simples aqui né pessoal, que por enquanto não tenho condições ainda de estar comprando um equipamento top aí, mas é o que está me ajudando aí, graças a Deus estou conseguindo fazer muitos vídeos aí, já estou com mais de 500 vídeos aí no canal né, dá para vocês assistir muito aí aqui né, estou com dois canais, no outro canal estou com acho que 70 e poucos vídeos, no canal doutor doutor Adênio Cruz né, estou com praticamente 70 e poucos vídeos lá, já estou com cento e poucos, também 180 eu estou com quase 200 inscritos lá né, e nesse canal aqui que eu estou postando sempre esse vídeo aqui estou com 12 mil e alguma coisa lá de inscrito, ok pessoal? então o foco do vídeo de hoje é sobre a bomba de floração né, bomba de floração, ou seja, a explosão de flores nas minhas Adênio mas o título do vídeo vai ser isso aí, bomba de flores nas Adênio ok, vamos ver o tamanho aqui, veja que top ó bem grandona, veja a qualidade aqui ó, em breve estarei mostrando para vocês pessoal, essa planta aqui toda florida né, por enquanto só algumas flores que saíram aqui ó, veja que essa belezura aqui, essa daqui é a minha, deixa eu ver o nome aqui é a minha águia, veja aí, essa aqui é a minha águia, topíssima, tem várias plantas que eu tirei, que eu fiz semente né, que eu tirei semente dessa planta aqui, tem plantada ali que saiu igual né, várias outras plantas mais novas né, de um ano né, que eu tirei a semente daqui e plantei e saíram umas plantas meio parecidas com ela, aqui essa outra aqui pessoal, que é a minha falcão, eu acho que é falcão, não, é, é a minha falcão essa daqui, topíssima também e ambas pessoal, todas elas de floração enorme pessoal, flor grande, veja aí, chega nem aguenta o tamanho da flor que ela fica pendendo para baixo ó, tá vendo, essa falcão, falcão a flor pende para baixo, pende um pouco para baixo, agora já essa daqui já não pende tanto ó pessoal, ela já não cai tanto né, bem top aqui, veja aí a qualidade do caldex, essa daqui é a minha mulata, veja aí a minha mulatinha, veja aí, coloração dos botões topíssima, aqui pessoal, é a floração do caldex mesmo, do, 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 desse caldex troncudo aqui pessoal, eu estarei fazendo polinização aqui pessoal, porque eu quero tirar esses, é, tirar essa genética aqui desse caldex aqui, desse estilo aqui troncudo né, vou estar fazendo a polinização aqui, essa flor aqui que é a original do caldex ó, eu já fiz esse enxerto aqui dessa, dessa mulata pessoal, eu fiz ele aqui de garfagem ó, aí ele saiu uma raiz aqui pessoal, eu coloquei, é, um vasinho aqui para mim estar descendo, tirando ele depois, com o tempo eu vou estar tirando essa, essa, esse enxerto daqui pessoal, e plantando ele separado, e como ele enraizou, ou as vezes eu vou estar deixando ele descer até lá embaixo a raiz, mas isso aí é só projeto né, agora vamos para essa outra aqui pessoal, é, essa outra aqui topíssima aqui ó, veja aí, muito linda essa daqui também, vou ver o nome dessa daqui, eu não me lembro mais que nome que eu dei aqui para ela, vou ver aqui, acabei me esquecendo pessoal, o nome dessa daqui, depois uma hora eu falo para vocês quando eu lembrar o nome dela, topíssima aqui, veja aqui algumas vagas aqui ó, bem top aqui ó, nessa, nesse enxerto aqui da minha, essa daqui pessoal, é, foi polarizado aqui, esse galho aqui, é o galho da minha tigre, veja aí ó, veja que não vai dar para vocês estarem vendo direito ó, a floração da tigre ó, veja aí como que é, a floração da tigre, tem mais ou menos aqui, quatro vagas aqui, nesse galho aqui da tigre, topíssima, é, agora lembrei pessoal, essa daqui é a minha andorinha, andorinha, bem top, as flores pessoal, meio que parecidas, mas não são a mesma, ok, agora essa aqui, essa outra aqui, essa outra aqui é a minha albatross, veja aí, albatross, topíssima, não são a mesma planta não pessoal, são meio que semelhante, mas não é a mesma planta não, ok, topíssima, aqui tem outros aqui vindo botões, mas aqui também vindo botões, em breve estarei mostrando para vocês, é, essa planta aqui pessoal, toda florida, aqui agora tá aqui a minha planta aqui, ela é confusa pessoal, que é a minha, é a minha, mutante, veja aí do porquê de mutante ó, porque as vezes ela vem com flor dobrada, não sei se vocês vão conseguir ver se tá focando ó, não vai tá focando, as vezes ela vem flor dobrada ó, veja aqui, as vezes ela vem flor singelas, aqui ó, veja lá dentro, querendo vir dobrada, né, então ela é uma planta mutante, ela é uma planta que ela é confusa, mas ela não sabe se ela vem dobrada ou se ela vem simples, ok, veja aí, veja aí, o tamanho desse, desse caldex gigante aqui pessoal, veja aí, e veja lá, a bomba de floração pessoal, top, vou tá mostrando ali para nós, é, fechar o vídeo aqui com poucos, segundo aqui, ou seja, poucos minutos pessoal, para não ficar muito grande, veja aqui, essa daqui é a minha belíssima também, que é, eu batizei ela como pato, né, porque ela tem um caldex estilo pato, ó, veja aí a explosão, a bomba de floração que tá aqui nessa planta pessoal, então, aí essa daqui, é, é aquela planta que eu falei para vocês, é, que ela também era indecisa, ela não sabe se vinha dobrada ou simples, quando eu comprei ela, ela era simples, veja aí, agora ela tá vindo dobrada, então essa é a minha pata, né, aí essa outra aqui, agora é a minha lemure, essa é a minha lemure, topíssima aqui também de floração, ó, deve estar aí fazendo polinização aqui, com uma, eu vou tá usando pessoal, a maior parte das minhas polinizações pessoal, eu vou tá usando a LM5 e a L25 para tá polinizando as minhas plantas pessoal, essa aqui tudo eu vou polinizar, né, a maior parte delas aqui que tá florida eu vou polinizar, veja aí que bomba de floração pessoal, muito top, essa lemure minha aqui, e agora essa outra aqui é a minha pepper, pepper, veja aí, topíssima essa minha pepper, já tem umas vagens aqui que se autopolinizou mesmo, mas eu creio que não vai vingar quase nada aqui pessoal, eu deixo elas aqui porque ela se autopolinizou, então eu vou deixá-las aqui, então essa é a irmã pessoal dessa, fechou? topíssima, agora vamos aqui para outra aqui, que tá com uma bomba de floração aqui pessoal, essa é a minha Lirium, veja aí a Lirium, como que ela tá toda florida pessoal, a Lirium, veja aí como que é a coloração que ela, quando ela começa a abrir, né, Lirium, topíssima! agora vamos ver essa aqui, essa aqui é a Úrsula, também uma vermelha dobrada, Úrsula, topíssima, essa daqui você já tá acostumado a ver, que é a minha buquete piabo, né, vocês já viram elas aí em vários vídeos, né, agora essa outra aqui, tá com uma explosão de flores aqui, que tá o galho original do Caldex, né, a flor singela, e aqui tá o enxerto aqui da Adênio Joyce, topíssima, perfumada aqui, ó, veja aí como que não interferiu em quase nada a floração do enxerto, ó, a floração do Caldex do cavalo, floriu junto com o do enxerto, ó, não interferiu em quase nada, né, agora que vamos ver aqui, é a floração, né, a bomba de flores da Arábico Híbrida 2020, veja aí como que tá, muito top de flor, se a gente tiver interesse, essa daqui vai tá à venda, pessoal, aqui vai tá à venda, as outras nenhuma vai tá à venda, essa aqui vai tá, veja aqui mais explosão de flores aqui, pessoal, então, veja, todas ambas eu vou tá fazendo pluralização, pessoal, pluralização, é, no momento, pessoal, só as que floriram mais foi nessa, nessa, as que conseguiu florir bastante, né, foi todas essas aqui nessa tonalidade meio que parecida, né, mas não é bem parecida, é uma cor meio que um vermelho, mas cada uma é um tom diferenciado, ok, veja aí, topíssima isso daqui, olha, a carga de botões, né, então, por isso que eu tô falando pra vocês, pessoal, que é, é, o foco do vídeo de hoje, o título do vídeo vai ser, é, bomba de floração nas minhas ADN, pessoal, é por causa disso aqui, pessoal, porque isso aqui, parece que resolveu explodir tudinho as flores agora, veja aí, ADN, o, essa daqui é Arábico Híbrida 2020, triplo, né, com três camadas, veja aí, topíssima, essa aqui vai estar disponível, ó, essa aqui é a letra M, né, Arábico Híbrida 2020, tripla, essa é a letra M, e essa daqui, pessoal, é a letra A, quem tiver interesse, esses dois vasos vai estar à venda, é, vai estar à venda a R$ 120,00, pessoal, quem tiver interesse, R$ 120,00, ok, R$ 120,00, R$ 130,00, né, R$ 120,00, R$ 130,00, Eu vou deixar já esses dois valores Porque tipo assim, se eu demorar de vender elas Elas vai desenvolver mais, vai crescer mais Então daí Posso ser que nem tipo se eu vender hoje Ela já vai sair a 120 Daí se eu esperar mais daqui mais um mês Aqui mais uns dois meses Então ela já vai estar a 130 Agora aqui uma outra Aqui também, bem top Bem crocante de botões também, veja aí Veja a bomba A explosão de botões Pessoal de flores, topíssima Aqui uma outra escultura minha Topíssima aqui também Como que está crocante de botões O galho que eu deixei aqui, que eu podei os outros Veja aí, como que está de broto E esse aqui eu deixei Para florir Aí agora Está top de floração e top de brotação E lembrando pessoal As podas que eu fiz também nas minhas plantas Para sincronizar a brotação E sincronizar a floração Ambas estão todas já Todas brotadinhas Então eu vou esperar elas crescerem mais um pouco Para mim estar mostrando para vocês Ok Esse daqui é um dos vasos também Que eu mostrei para vocês Lá da sincronia de floração Veja aí como é que já estão A sincronia de botões Veja aí como que está Bem top A embretaria estaria mostrando para vocês A floração toda aberta Ok Topíssima Muito linda Aqui A minha Deixa eu ver o nome aqui Pessoal Que eu costumo estar marcando o nome Red Black Simples Veja aí a minha Red Black Simples Também vou estar fazendo uma polinização aqui pessoal Usando o pólo da LM5 Ou seja da L25 também Para polinizar Essas flores aqui pessoal Para a gente tirar Coisas boas aqui Essa é a minha Red Black Simples Muito top Veja que cor Muito linda É uma pena que o celular não está focando 100% E agora essa outra aqui É a Exótica Bem top também Essa Exótica Veja aí como que também Ela é boa de floração Exótica Agora a coloração dela Não vai estar dando para ver direitinho Não está dando para ver direitinho a cor E agora vamos ver essa outra aqui também Uma singela também Com muita floração Bem top né E agora vamos encerrar o vídeo aqui Vendo essas belezuras aqui Espero ter agradado a todos aí Com esse conteúdo desse vídeo de hoje pessoal E beijo beijos Abraço abraços Fique com Deus E até o próximo vídeo pessoal Fui